Qual dos seguintes números é maior? Um terço ou um quinto? Põe o vídeo em pausa e tenta responder. Muito bem, agora vamos pensar nisto juntos. A melhor maneira de o fazer é visualizar isto. Então, vamos imaginar e representar o todo. Ora, temos aqui uma representação do todo e vamos representá-lo mais outra vez. Vou tentar fazê-lo o melhor possível. Fazer os retângulos o mais parecidos possíveis. Agora, como é que representamos um terço? Bem, o que tenho que fazer é dividir o todo em três partes iguais. E é isto que vou tentar fazer. Dividir em três partes iguais. Aqui temos três partes iguais. É suposto serem partes exatamente iguais, mas estas são desenhadas à mão. Por isso, dê-me um desconto. Uma destas três partes iguais, isto aqui é um terço. Então, temos aqui um terço. E agora, como representamos um quinto? Bem, vou tentar dividir isto em cinco partes iguais. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. E um quinto será apenas um destes quintos. Então, seria isto aqui. E agora, como é que as comparas? O que é que será maior? Um terço ou um quinto? Se ainda não for claro para ti, eu posso compará-los melhor com a observação direta. E assim, consegues ver muito melhor que um terço cobre mais o todo, é uma fração maior do todo, do que um quinto. Então, um terço é maior do que um quinto. Talvez tenhas reparado num padrão interessante. Ou melhor, podes começar a pensar num padrão. Então, inicialmente, podes ter sido tentado a dizer que um quinto é maior do que um terço por causa deste cinco e deste três. Mas um quinto é menor do que um terço. Ou um terço é maior do que um quinto. E isto, geralmente, é verdade. Quanto maior é o denominador, menor é a fração. Por que é que isto acontece? Porque corresponde a dividir o todo em mais partes iguais. Se estiveres a dividir o todo em três partes iguais, e se quiseres uma dessas três partes iguais do todo, ela será maior do que uma das cinco partes iguais do todo. Então, com base nisto, como é que comparas estes dois números? Como é que comparas dois terços e dois quintos? Bem, aqui aplica-se o mesmo raciocínio. Um terço é maior do que um quinto, então dois terços é maior do que dois quintos e podemos ver isto aqui. Dois terços é isto aqui, enquanto dois quintos é isto. E posso fazer outro exemplo sem o desenhar. Como compararias quatro em seis e quatro em oito? Então, quatro sextos e quatro oitavos. Bem, do mesmo modo, um sexto é maior do que um oitavo, um sexto é maior do que um oitavo porque o denominador é menor. Temos o mesmo numerador, mas o denominador é menor. Então, quatro das coisas maiores vai ser maior do que quatro das coisas mais pequenas. Portanto, quatro sextos é maior do que quatro oitavos. E aí E aí E aí